Fala galera, tudo tranquilo? Série Robots no ar e estamos quase finalizando o projeto do robô radiocontrolado. O que está faltando é o final do projeto dos sensores heteroceptivos que vamos demonstrar no vídeo de hoje e também conectá-lo ao sistema final do robô para que ele se torne autônomo. Então hoje vamos demonstrar o final do projeto do sensor heteroceptivo do robô que foi com sensor de ultrassom, ele já está aqui na bancada de testes do laboratório e no último vídeo desta temporada que será semana que vem vamos conectá-lo ao sistema final do robô e fazer os testes do robô em campo já com sensores heteroceptivos funcionando e com todo o sistema de radiocontrole que já demonstramos o projeto ao longo da temporada. Vamos acompanhar aqui o projeto do sensor então. Estamos aqui no micro-seio, o código final dos nossos sensores é este já explicamos ele em outro vídeo aqui desta mesma temporada a novidade aqui é por conta dos fuses do programa pois optamos desta vez por implementar um internal oscillator ou seja, vamos utilizar o oscilador interno do PIC16F628A desta forma não é necessário o uso de um cristal por isso poupamos componentes externos em nosso hardware do sensor propriamente dito e desta forma facilita a montagem final e podemos assim criar PCIs com tamanhos reduzidos originalmente o fuse é o HS de High Speed então você deve modificá-lo para INT OSC e esta opção aqui de I.O. no RA6 e I.O. no RA7 com esta configuração podemos utilizar estes dois pinos do PIC como entradas ou saídas digitais outro detalhe que devemos fazer aqui nos fuses também é aqui em Master Clear Enable ele vem originalmente assim Enable it temos que colocar para Disable it para desabilitar e não ser necessário conectá-lo ao VCC para não dar um reset no processador pois não vamos utilizar este recurso então podemos desabilitá-lo aqui nos fuses feitas estas duas mudanças você dá um ok no caso vou cancelar porque eu já modifiquei faz novamente o build compila novamente o código e grava dentro do microcontrolador já explicamos as funções principais as características principais dos fuses em nosso curso de microcontrolador speak aqui do canal se você não viu ainda dê uma conferida no vídeo só relembrando então o que ocorre no loop infinito no while quando a distância for inferior a 15 centímetros a distância entre o sensor e um obstáculo vamos setar para 1 o pino Sense 1 que no caso é o RB6 vejam aqui nos Defines o RB6 é o Sense 1 e o RB7 é o Sense 2 e aí no outro microcontrolador que é do sistema embarcado principal da unidade robótica faremos uma tomada de decisão para este bit em 1 outro laço de condição é se o sensor se a distância for menor que 10 centímetros o sensor 2 que é o RB7 vai a nível alto com isso temos duas situações diferentes para o sensor que é com distâncias inferiores a 15 centímetros e a 10 centímetros como podem ver podemos estar utilizando outros recursos como por exemplo mais testes de distância afinal podemos criar outros laços de condição então se distância inferior a 30 centímetros por exemplo aí setamos outro pino do 628A para 1 e podemos conectá-lo ao microcontrolador do sistema embarcado principal o código é esse, eu já disponibilizei para downloads no outro vídeo então confira e qualquer dúvida deixe seu comentário aqui no YouTube retomando aqui o nosso diagrama em blocos de toda a unidade robótica que já demonstramos no primeiro vídeo desta temporada vejam só o que já projetamos projetamos o transmissor e o receptor que estou pintando em laranja aqui, o receiver projetamos o multiplexador que seleciona entre modo automático e manual o driver dos motores os dois motores já foram selecionados projetamos os sensores próprios septivos que medem as baterias V1 e V2 e já projetamos o sistema embarcado principal com o microcontrolador 876A responsável por todo o controle da unidade no vídeo de hoje estamos projetando os sensores hétero septivos vamos colocar com uma cor amarela para assinalar bem no vídeo de hoje finalizaremos portanto o projeto deste módulo aqui observando todo o diagrama em blocos do robô que já expliquei no primeiro vídeo da temporada e no vídeo da semana que vem que vai encerrar esta temporada em encerrar o projeto final faremos esta conexão aqui entre os sensores hétero septivos e o sistema embarcado o sistema embarcado principal que terá o seu software atualizado para utilizarmos o robô de forma automática e manual já para estes sensores que estamos demonstrando no vídeo de hoje o próximo passo já sabemos qual é é testar na prática o sensor com o módulo de ultrassom HCSR04 venha comigo aqui está o nosso sensor hétero septivo como podem ver não tem mistério nenhum o sensor de ultrassom está aqui o HCSR04 o nosso microcontrolador PIC16F628A um capacitor de desacoplamento e os pinos de conexão para VCC que marquei com caneta vermelha o mais 5 volts e preta o ground e aqui as saídas sensor 1 e sensor 2 que irão conectadas ao sistema embarcado do PIC16F876A como o nosso circuito é bem simples eu montei nesta PCI universal e não desenvolvi um layout para ele quem preferir pode desenvolver o layout sem problema nenhum mas para ganhar tempo e facilitar o projeto eu decidi utilizar a placa universal que também dá um resultado satisfatório ainda mais para circuitos bem simples como demonstramos no micro-C o 628A não está utilizando o cristal oscilador externo que já reduz o número de componentes utilizados e também o pino de reset está desabilitado vamos fazer um teste rápido para demonstrar conectei as saídas do sensor dois LEDs que irão acender quando aproximarmos um obstáculo que no caso vou utilizar minha mão mesmo para demonstrar a funcionalidade do sensor de acordo com o LED que for acionado o nosso sistema embarcado irá tomar uma decisão quando o robô estiver em modo autônomo como já explicamos diversas vezes aqui nesta temporada vamos ligar o sistema alimentando com fonte de 5 volts nenhum LED acende por enquanto pois estamos com um obstáculo a mais de 15 centímetros do sensor vou aproximar minha mão e reduzindo a 15 centímetros vejam que o primeiro LED acende o sensor 1 será acionado a saída 1 do sensor está sendo acionada e aproximando mais um pouco quando baixar de 10 centímetros de distância veremos o segundo LED acender também significa que o sensor está operando adequadamente e aí de acordo com o LED que acende o nosso sistema embarcado fará a tomada de decisão que programarmos aí está então comprovado o funcionamento do sensor que vai detectar obstáculos no nosso robô rádio controlado então este foi mais um vídeo da sua série Robots agora clique em gostei compartilhe com todo mundo o conteúdo se é novo no canal seja muito bem-vindo e clique em se inscrever para não perder nenhum vídeo nenhuma promoção e nenhuma novidade aqui da WRKids comente aqui embaixo o que está achando dessa temporada semana que vem vamos finalizar o projeto dessa unidade robótica autônoma que também pode ser controlada via rádio controle muito obrigado por assistir como sempre aquele abraço e até a próxima obrigado por assistir a mais um vídeo agora clique em gostei para divulgar o nosso trabalho em suas redes sociais inscreva-se no canal WRKids assim não perderá nenhuma novidade e compartilhando o nosso conteúdo estará concorrendo a prêmios curta nossa página no facebook facebook.com.br siga-nos no twitter arroba Wagner Rambo mande nos e-mails com dúvidas, críticas, sugestões e elogios para wrkids.com.br acesse a nossa página na internet wrkids.com.br confira todos os artigos e os produtos que temos a oferecer WRKids robótica sem obstáculos Kipo Kipo